Olá a todos, Douglas do Orlando Dragões, e hoje então para mais um Dica de Mestre. Esse Dica de Mestre então será o princípio, o início da minha ideia então de querer auxiliar aí muita gente para começar a montar os seus mundos. E foi um tópico que eu refleti muito sobre o assunto de qual seria então o melhor lugar para iniciar. E eu então tomei aí a posição de, coisa que o André e eu nós aprendemos aí, reaprendemos em alguns casos, de se for para começar alguma coisa, nunca implica que as pessoas saibam de nada, porque isso ajuda também a nos expressar melhor, não é só porque às vezes o ponto que nós achamos que é claro não fica claro em algum momento. Então, esse Dica de Mestre será então Sistema e Mundo ou Cenário, Lore, tem diferença. E isso é uma coisa então que nós, muitos jogadores iniciantes, são culpados disso, já fui culpado disso, mas hoje então consigo distinguir bem essas duas ideias, e eu acho que é de essência para nós entendermos algumas coisas. Porque algumas das vezes nós queremos fazer adaptações de cenários, nós vimos por aí, e esses cenários às vezes têm alguma ligação com alguma outra coisa, e nós achamos que é necessário ter algumas bases fundamentais. Por exemplo, é clássico algumas pessoas quererem fazer adaptações de Dark Souls, Elder Scrolls, Fallout, ainda que nós tenhamos algumas adaptações já feitas, Senhor dos Anéis, e esse último exemplo eu sei quem foi do melhor, porque os outros têm sistemas por detrás, sistemas eletrônicos por detrás, que as pessoas às vezes querem trazer para o mundo. Mas isso vai ficar aí meio bambu no começo. Vamos então falar sobre diferença de cenário e sistema, para a gente começar a entender a ideia geral. O que acontece? O que é um sistema? Sistema é a medida, ou a métrica, ou como aquele mundo se comporta, quais são as regras do sistema. É isso. Vamos fazer algumas inserções. Por exemplo, vamos falar então sobre T20, conhecido como D&D. A gente vai ter uma nomenclatura que vai ser complicada. Por exemplo, no início, na nossa realidade, a gravidade funciona de forma X. E no D&D, se quiseram, de alguma forma, não falarem, ah, está certo, está errado, porque o meu conhecimento de física é completamente mínimo, sabe, ensino médio. Então, vamos por essas. O que acontece? O D&D quis, então, o sistema D20 quis imitar um pouco de como funciona a gravidade. É 100%? Não. Era para ser 100%? Creio que não. Então, o que acontece? O nó, a ideia do sistema, é a medida que o mundo usa. Enquanto o cenário é a lore, é a história. Como os fatos do mundo se fez, como o mundo surgiu, como as terras aconteceram, quem são as figuras importantes, e o Caramba 4. O que complica a vida de muita gente é que existem sistemas e cenários que são basicamente casados. E que a gente fica meio, tipo, ah, então, para jogar tal coisa, eu preciso usar tal coisa. Não é que precisa, e sim é adequado. Vamos pegar, então, dois exemplos que eu acho que são fantásticos. E são fora da culpa de D&D. Que é, então, o Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, e o Vampira Máscara, a terceira... Vampira Máscara, no geral. Eu vou falar a terceira edição, porque é o que eu mais estou acostumado. O que acontece? O Call of Cthulhu, ele, então, foi... Está na sétima edição aí do Call of Cthulhu, E ele sempre teve a ideia de for baseado, né? Ele foi feito até onde eu consigo ver, eu tenho essa impressão, posso estar errado. Mas ele foi, então, manuseado de tal forma de conseguir passar a ideia de um jogo de ideia Lovecraftiana. A ideia da insanidade, os personagens terem pouco HP, serem mega, mega, sabe, sensíveis ao ambiente. Qualquer coisa pode mexer com isso. A frase favorita do sistema Call of Cthulhu, na minha impressão, é... À mercê do Kieper, como o Kieper quiser. Esse tipo de coisa, quando você vai pedir... Ah, se eu tirar o cem no dado, da arma, tipo, não tem um efeito que acontecerá. Tipo, ah, rolou em cem que eu não fui atirar. Kieper, o que acontece? O Kieper vai falar... Ah, mas eu montou. E o Kieper vai falar... Puts, não tem uma reserva. Entendeu? Então, essa é a ideia. Enquanto, por exemplo, em D20, né, D&D, isso não acontece. Chega um, sei lá, eu rolo a tarde, segue. Essa é a regra. Então, você vê que um deles tá pra, tipo... Ainda que a chance seja muito menor, de apenas de um por cento, mas ainda assim tem a chance. Então, mas quando isso acontece, quem determina é o Kieper, porque esse jogo, ele é feito pra ser feio. Feito pra ser, tipo, ah, se eu tirar um cem agora, eu tô... Morri. E em D&D, isso acontece com menor quantidade. Tem que dizer que quase nunca acontece. Tá. Então, essa é a ideia do Cálfego Dulo. Só que o Cálfego Dulo, ele é um casamento, vamos dizer assim, do cenário Lovecraftiano, que originalmente não tinha um sistema Lovecraft, quando tá escrevendo os seus contos. Não penso, é isso aqui que vai virar um RPG bem legal. Então, eu acho que não tenho noção direito se ele tinha nem ideia do que era esse tipo de coisa. Só que aí, então, a Chaosium trabalhou durante anos com isso pra implementar um sistema nisso. E hoje em dia é extremamente bem conhecido. E as pessoas não têm. E as pessoas, então, têm a ideia que as duas coisas são ligadas. Enquanto não, eu posso usar o sistema da Chaosium, eu vou chamar o sistema D-100, porque o dado primário é o D-100, pra poder fazer outras coisas. É o ideal? Não. Talvez não. Mas eu vejo que qualquer coisa que mexa, que os personagens sejam extremamente frágeis, que tenham algum tipo de degradação mental ou de corrupção, o sistema D-100 da Chaosium é muito bom. Eu gosto muito, o sistema é bem simples, bem legalzinho de usar. Bem bacana. Eu gosto muito do sistema da Chaosium. Então, esse do D-100. Então, tem essa vertente. Vampira Máscara. Mesma coisa. O sistema do Vampira Máscara, ele tem o seu sistema D-10, tá? Ou o chamado também do sistema Storyteller. O nome aí vai ficar entre Storyteller e o sistema D-10. Chamarei dos dois jeitos, pra simplificar. Mas ele é feito de novo pra dar a impressão do horror gótico, dessa coisa de solidão, dessa coisa da besta dentro do vampiro e outras coisas. E é isso. Você pode usar o sistema D-10 ou Storyteller pra outras coisas? Pode. Pode. Só que ele é casado, em algumas formas, com o mundo das trevas. Que é o cenário comum, em geral, é chamado de mundo das trevas. Então, o sistema Storyteller é casado com o mundo das trevas. Posso usar o mundo das trevas em algum outro sistema? Posso. Posso usar o sistema Storyteller pra contar outros tipos de história? Posso. Então, as duas coisas, apesar de casadas, não são inseparáveis. Eu vou dar um exemplo clássico, que é um sistema aí que muita gente fala muito mal. Isso tem um conhecimento pouco. Mas, assim, um pouco que eu joguei legal, que é GURPS. Pra quem aí conhece, então, GURPS. A sigla significa Generic Universal Roleplay System. Em tradução literal, é sistema genérico de jogos e interpretação de papéis. Ou sistema genérico de RPG. O GURPS, ele vem aí, tem tudo. Porque, assim, tem duas regras do universo. Sem dizer, Skyrim tem um mod pra isso e GURPS tem um módulo pra isso. Um módulo, basicamente. Só pra deixar a nomenclatura mais dentro dos seus nichos. E olha só que interessante. Tem Vampira Máscara pra GURPS. Vai ter Final Fantasy pra GURPS. Vai ter anime. Vai ter um monte de coisa pra GURPS. Assim, acho que é incontáveis os módulos que tem pra GURPS. Assim como, também, um outro sistema que me indicaram há algum tempo. Eu não tinha tempo de começar a pesquisar, que foi o Diamond. O meu antigo mestre me indicou esse sistema que ele tá usando em algumas mesas dele. E falou, ó, você podia conhecer. Eu quero conhecer. Por quê? Pra mim, ainda que o sistema seja em língua geral, eu posso aprender alguma coisa com ele. Simples assim. Por que não, GURPS? Por que não no momento? Algum dia eu quero aprender o GURPS. Com certeza. Com certeza. Algum dia eu tomarei meu tempo pra isso. É um hobby que eu tenho de aprender o nosso sistema de RPG. Pra trazer coisas legais pros meus outros RPGs. Ou pra dar aquele sistema. Não teve mal nenhum. Nada disso. Então, a ideia é. Tem um sistema, então, que ele é um sistema genérico. Ele pode fazer muitas coisas. Ele não... Ele... Até onde eu saiba, posso estar errado. Não tem nenhum mundo oficial atrelado a tal. Ainda que tenha, não é o mais famoso. Vou ser bem sincero. O GURPS... Originalmente, o... Fallout, um de computador, era pra ser baseado no GURPS. Mas, no último caso, ele ia acontecer algum pé ali no meio. E não aconteceu. E tiveram que inventar o sistema do Fallout. E hoje em dia, Fallout tem um RPG licenciado. Que eu chamo... Que eu uso o sistema 2DVid. Que é um sistema até que interessante. Que eu comecei a estudar há um tempo atrás. Que algum dia eu quero usar. Porque eu gosto muito de Fallout. Então, eu quero usar isso. Então, Fallout era originalmente pra ser GURPS. Não foi GURPS. Tem uma versão eletrônica. E hoje em dia tem um sistema, colocar entre aspas, oficial. Que é o 2D20. Isso pra mim já demonstra o quão as coisas podem ser mudadas. Por quê? Quando você traduz um cenário pra um RPG, pra uma medida. Você tem que saber, então, quais são as ideias que você quer trazer pra essa medida. Vamos, então, a cenários que tem alguns sistemas. Tá? Mas ainda não estão, assim, digamos assim, totalmente na boca do povo. Um deles tá vindo com força aí. Que ganham premiação, que ganham pra quadro. Que ele, então, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis Tolkien não pensou num sistema de RPG. Star Wars. Jorge Lucas não pensou num sistema. Mas nós temos um sistema. Nós temos o 5e Star Wars. Que é um sistema gratuito de RPG. Que você pode entrar no site deles. Eles colocam lá 5e Star Wars. E você vai encontrar esse sistema completamente gratuito na internet. É bem legalzinho. Eu comecei a dar uma olhada, mas eu não tive tempo de investir totalmente nele. Algum dia quero narrar, porque eu sou mega fã de Star Wars. Mas Star Wars, você pode usar. E tem Star Wars, com certeza. Tem um amigo meu que fez uma adaptação de Star Wars pra Storyteller. Ficou bem legal. Bem legal. Mas ele manja bastante de Storyteller. Então ele conseguiu imaginar coisas bem interessantes. Colocou algumas regrinhas épicas. Colocou umas. Genial o que ele fez naquela época. Tem, com certeza, pra GURBS. Nunca vi, assim, cara a cara. Mas eu acho que é fato que ele é um sistema de GURBS pra Star Wars. Só que, assim, Star Wars não tem um sistema oficial. O Senhor dos Anéis tem um sistema agora. Também tem muita força. Que é um anel. Que a primeira edição ganhou premiação. Um monte de elogio. O Caramba 4. E tá vindo aí a segunda edição. E pelo jeito é um estiramento. Da primeira. Ficarei, assim, com os dois olhos atentíssimos a isso. Mega fã do Senhor dos Anéis. Se algum dia aí rolar, eu vou até mestrar uma mesinha aí. Porque, Senhor dos Anéis, é o Senhor dos Anéis. Então, o cenário que nós temos é a lore. O sistema é a medida. Todo cenário é transmissível a qualquer sistema? Olha, eu tenho que dizer que sim, mas exige muito trabalho. Às vezes, é melhor nós pegarmos outra coisa. Porque, às vezes, quando a gente coloca tanta regra em alguma coisa, que é melhor, tipo, quer saber? Melhor usar outro sistema. Usar um sistema genérico. Eu sou da ideia que dá pra captar, mas, às vezes, está fazendo um esforço muito grande pra isso. E aí vem a ideia, por exemplo, coisas que já tem um sistema atrelado. Como, por exemplo, Elder Scrolls, Final Fantasy, entre outros RPGs. Dark Souls. Entre os RPGs eletrônicos, eles têm um sistema dentro deles. Existe um sistema base de Final Fantasy. Ainda que nós estejamos falando de Final Fantasy 1, 2, 3, Carnaval 4. Tem alguma coisa ali que eles têm em comum. Tem algumas ideias que eles têm em comum. O sistema muda de tempos em tempos, com certeza. O Elder Scrolls também mudou bastante. Principalmente quando a gente fala aí das duas primeiras eras. Que seria o Arena e o Daggerfall. E depois, então, aí veio o Morrowind, o Oblivion e o Skyrim. Eles têm essas coisas. O Arena, que é o único que usa até onde eu sei. XP mesmo, sabe? Você mata um monstro e ganha XP. O Daggerfall, o Morrowind e o Oblivion. Tem um sistema similar entre eles. E o Skyrim tem um sistema que copia algumas coisas, mas muda a base. Eles se conversam ali. Se eu quiser narrar uma mesa de Elder Scrolls. Eu vou precisar fazer o quê? Adaptar a Lore do mundo? Ou vou precisar medir? Eu prefiro fazer o seguinte. A Lore está lá. Eu só preciso de uma medida. Porque aquela medida que nós temos no Elder Scrolls, ela é muito difícil de se transmitir por um sistema de RPG de papel. São números altos. É um computador que está fazendo aquela métrica a todo momento, fazendo as coisas. É um sistema meio absurdo de você fazer. De você ficar... Tipo, acertou uma vez. Marca um xizinho. Porque você acertou para progredir a sua arma. Eu já fiz um sistema assim há um tempo atrás. Não deu muito certo. Eu já adaptei um sistema para fazer isso. E não deu muito certo. Uma coisa que eu gostei muito era muita papelada. Muita coisa. E aí, então, como eu disse, eu já fiz esses erros antes. Não venho aqui falar. Ah, nunca errei. Toda coisa que eu já falei aqui do Dica de Mestre é porque eu já errei. Já fiz muito errado. Já me, sabe, degladiei. E eu estou aqui ainda para tentar aliviar um pouco essa tensão pessoal. Então, é assim. O que eu faria se eu quisesse adaptar, então, o Elder Scrolls, o Fantasy Final 4? Eu ia pensar. Bem, primeiro, qual é a vibe que eu quero? Qual desses? Porque tem vários. Entre Final Fantasy, entre os numerais, os spin-offes, o Elder Scrolls, igualmente. Qual é a vibe que eu quero? Eu quero a lore do mundo ou eu quero o sistema do mundo? Se eu quero o sistema do mundo, vou ter que trabalhar bastante. Se eu quero a lore do mundo, é bem fácil. Ctrl-C, Ctrl-V e vamos fazer algumas modificações. Por isso, o Elder Scrolls, acho que é uma coisa mais simples. Porque, assim, combina grande com o sistema atual D20. Simples. Para Fallout, eu já diria, então, que um sistema mais hostil do Storyteller, ou até mesmo o Call of Duty, caberia legal. O D20 teve uma ideia bacana de fazer as coisas mais de ação do Fallout, mas acho que é muito mais baseado no Fallout 4 do que nos outros Fallout. Mas isso aqui não vai importar. Tanto é uma questão de gosto. Você vê, então, que o Fallout 4 para o 3, para o New Vegas, para o 1 e para o 2, tem vibes diferentes. Então, eu quero saber qual é a vibe, porque, assim, se alguém fala, ah, eu gosto muito de Fallout. Qual Fallout? Você gosta de todos? Gosto de todos igualmente? Eu gosto de todos. Mas não gosto de todos igualmente, mas nem a pau. Tem os favoritos. Mas, assim, gosto um pouco de todos, pelo menos dos numerais mais New Vegas. Então, temos que ter a ideia aí disso. Vamos falar, então, sobre o monstro que nós temos aí, irmãos, que é a base desse canal aqui, que é D.I.D. Dungeons & Dragons. O que acontece aqui? Bem, D.I.D. é um outro que é basicamente casado. Só que, assim, até mesmo dentro de D.I.D. nós vemos ideias diferentes. Por exemplo, se nós vemos, então, aventuras como Destiny 2 Avernus, Curse of Stradge e Fandelver, nós vemos, então, que são vibes diferentes. E se nós vamos, por exemplo, para Ederon, nossa, é uma lore diferente. Nós vamos, então, para um mundo, agora que ficou oficializado, que é o mundo Critical Role, outra, outra vibe. Então, dentro do próprio D.I.D. nós temos vibes diferentes. O D.I.D. usa o sistema D.I.D. Eu acho que é difícil a gente separar isso, mas é o que acontece. Então, a minha leitura de tudo isso é D.I.D. é, então, usar o sistema D.I.D. Atualmente, a quinta edição, para, então, contar histórias com aquelas raças naquele mundo. E se não for que você está usando o mundo para você não jogando D.I.D.? Sim, está usando D.I.D. Porque o D.I.D. tem, no manual do mestre, tem ali um jeito de você criar o seu mundo. Tem dicas e outras coisas para você criar o seu mundo e etc. Então, eu acho que ainda é, sim, D.I.D., não é D.I.D., é D.I.D., é joga-joga. E até mesmo algumas aventuras que trazem coisas até mesmo sem combate narrativista, como o Witchlight. Então, temos vibes diferentes, até mesmo dentro do próprio sistema ou da própria editora. Então, o sistema ali pode ser maleável, tá? E a lore também pode ser maleável. Porque, assim, vamos pensar. Se você, eu, o nosso nome não exista, mas eu nunca encontrei ninguém. Se você for essa pessoa, revisa. Tá? Mas deve ter alguém que faz isso. Mas nunca encontrei tal pessoa. Que é usar a lore do D.I.D. em sua totalidade, sem mudar nenhuma vírgula. Sabe? Todo mundo que eu vi usando o D.I.D., tipo, ah, não, é basicamente a mesma lore do D.I.D., mas tem algumas modificações. Beleza. Não é um problema nenhum. Mas é o seu mundo. Não é um mundo de D.I.D. Ou, vou estar muito entregar para o oficial, que também o oficial nessa parte não importa zero para ninguém. Eu até prefiro que os mestres tenham, então, as... Comece, de pouco em pouco, modificá-lo, óbvio, tá? Então, dá... A diferença entre sistema e cenário, ela tem que ser muito bem pensada. Porque usar os cenários de outras... De outros lugares, como... Por exemplo, já citei alguns que vocês queiram aí. Não falei nadinha nem, porque não é minha praia, tá? É bem diferente. Então, o sistema é a nossa métrica, a nossa medida, e o cenário é a lore do mundo. Isso tem que ser mega importante para a gente começar, então, a criar o nosso próprio mundo. Porque quando... Essa série aqui, ela vai ser sobre criar lore. Vai ser sobre como modificar lore, como interpretar esse tipo de coisa, e não sobre sistema. Eu não estarei aqui para falar, criaremos um sistema juntos. Ou, ah, pum, é assim que eu crio meu sistema. Tá? Então, eu tenho uma grande diferença... É bom diferenciar, porque aqui eu vou falar sobre criação de mundo, criação de lore. Criação de sistema é um outros games. Eu não sou, de forma alguma, meio pouco, tipo, design de jogos. Eu faço um homebrew ali de vez em quando, mas todo mundo que eu conheço dá esses homebrewzinhos, esse tipo de coisa. Eu tenho até um mini módulo que eu uso nos meus jogos, Hard & Dark. Mas, beleza. Isso aí é um projeto meu, que eu uso o sistema D20, como é na quinta edição, com modificações. É um sistema meu. Claro que não. É uma coisa que eu faço. O D&D está aqui. Eu vou lá e... Ah, porque eu... Eu só encaixo nele. Tá? Ele não funciona fora de D&D, até onde eu saiba. Então, é bom a gente ter essa ideia, para a gente não fundir o que é sistema, o que é cenário. Porque, para montar a nossa lore, nós vamos precisar saber qual é o nosso sistema, às vezes. Porque o sistema, a medida, querendo ou não, ajuda em muita coisa. Porque, muitas das vezes, a minha preferência é que a lore tem que ser em base do sistema, por assim dizer. Porque o sistema tem função sobre tal coisa. Por exemplo, se a gente falar de D&D, um herói, sabe, nível 5, 10, é comum desse herói sobreviver a uma baforada de dragão mega normal de baforada, foi ontem. Agora, em Cálfico Duque, se você sobreviver a uma baforada de um dragão, eu sei que dragão necessita esse tipo de coisa, mas vamos supor que tem um dragão lá, que surgiu na Aratapeth e virou um dragão só para ajudar o pessoal. Ele pode fazer isso. Bom, o humano vai sobreviver a isso? Não. Então, isso vai também contar para a nossa lore. Então, nós temos que ter a base de um sistema, mas a lore, a gente faz o que quiser. Se ele sobreviveu, por que ele sobreviveu? Ah, ele tinha um amuleto de sei lá quem, sei lá o que, ele ficou invisível, fez uma magia, fez um mato. Enquanto ele deu a ideia, tipo, é, ele tinha HP o suficiente. Tá, então, tem essa diferença. É bom a gente entender essa diferença para começar a criar o nosso mundo baseado em algumas coisas do sistema ou simplesmente dar desculpas para o sistema. Beleza? Então, é isso aí, minha pouca. Espero que todo mundo tenha gostado. Todo mundo fique aí bem. Até a próxima. Não esqueça de dar aquele like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Para quem quiser, então, discutir isso, esse tipo de coisa mais a fundo. Ou falar sobre RPG no geral, ter perguntas sobre D&D, qual é o futuro, vai virar máscara, entre outros. Esses três aqui eu garanto que eu vou ter pelo menos uma ideia do que eu estou falando. Outros sistemas, outras pessoas podem te ajudar, o nosso servidor de Discord. Então, vou por lá. Vejo todo mundo, então, aí, na próxima.